Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Pok Pok Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Pok Pok Oi neném, vou te falar, trinta segundinho pra você sentar Oi neném, vou te falar, trinta segundinho pra você sentar Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Pok Pok Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Pok Pok Oi neném, vou te falar, trinta segundinho pra você sentar Oi neném, vou te falar, trinta segundinho pra você sentar Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Pok Pok Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Pok Pok Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só Como se fosse no Tik Tok, dentro do quarto dela é só E foi só era um pouco cucurito pra você sentar